Olha pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais, no canal do youtuber especial Nós estamos mais uma vez na rodovia MT100 Onde a pavimentação asfáltica falta ser concluído nesse trecho Aqui da ponte do Corre Gotinhoso Que liga a cidade de Torichorel, a cidade de Pontal do Araguaia e vice-versa Estamos aqui para mostrar para vocês o andamento desta obra que nós estamos acompanhando já há muitos anos A dificuldade que o pessoal encontrava-se para trafegar nesta rodovia E hoje com a graça de Deus e o governo do estado de Mato Grosso dando respaldo à sociedade Retornando aí a conclusão asfáltica da MT100 E essa rodovia é muito importante não só para os moradores da zona rural Como para quem utiliza-se muito esta rodovia O pessoal estava usando a rodovia que liga Bom Jardim à cidade de Baliza E com esta conclusão asfáltica o retorno na eminência vai ser concretizada Trazendo aí o conforto para quem usa esta rodovia Onde ela é muito usada para quem tem as fazendas que são grandes produtores de soja Produtores de soja e além do mais os próprios pecuaristas Vai trazer a credibilidade ao cidadão brasileiro Digamos ao cidadão matogrossense Quero mais uma vez parabenizar o governo do estado de Mato Grosso Por excelente trabalho que vem concluindo esta rodovia Hoje nós retornamos aqui para mostrar para vocês Vocês que estão nos acompanhando aí no canal do youtuber Não se esqueça de se inscrever no canal do youtuber Clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos Novas notificações Deixe um joinha Deixe um like aí para o JP E deixe seus comentários nesses e em outros vídeos Está aí mais um trabalho dedicado com muito amor Mais uma vez trazendo para vocês Que estão acompanhando os meus trabalhos aqui Mostrando a realidade na região de Barra, Pontaiara, Garças Enfim, nas obras concluídas aí Digamos que é um sonho quase realizado Faltando aí praticamente Em torno de uns 600 a 700 metros A conclusão asfáltica Para que nós possamos livremente ter acesso Graças a Deus Graças ao governo do estado de Mato Grosso Que vem trabalhando incansavelmente Parabéns aí Por falar nisso Eu quero aqui mandar um grande abraço Aos prefeitos dessas cidades Que sofreram muito Hoje na atualidade o prefeito de Pontal do Araguaia Adelcino Lopo E também ao prefeito de Torichorel Que vem trabalhando E agora até por sinal Nesse final de semana Portanto sábado Torichorel O prefeito de Torichorel Vai fazer uma festa Vai fazer um churrasco aí Comemorando esse asfalto Um asfalto que foi tão sonhado Pelo ex-prefeito Saudoso Odoni Mesquita Parabéns aí Aos moradores da cidade De Torichorel Parabéns aos moradores Da cidade de Pontal do Araguaia Parabéns a todos Que estão empenhados Aos colaboradores Dessa empresa Que está construindo Esse asfalto Parabéns a todos Não se esqueça Mais uma vez Se inscrever no canal do Youtube Clicar no sininho Para estar sabendo novos vídeos Novas notificações Acompanhe também o JP Através do Facebook Do Instagram Twitter E a novidade Que é o TikTok O JP fazendo os vídeos Mais engraçados Para vocês Digamos É nóis que filma Vocês que assistem Fique ligado Que em breve Tem mais vídeo Para você Do JP do Araguaia Tchau 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 Tchau